Beleza, cambada! Seguinte, então vamos para o primeiro vídeo, tá? Que assim, o primeiro comentário que eu anotei aqui foi o seguinte Ele foi explicar a história do Unix, como é que surgiu e tal Aí chegou na parte do Unix, ele disse o seguinte Um cara chamado Andrew Turnbull criou um sistema operacional enxuto que se autocorrige Ele disse não saber como funciona bem, mas disse que é um sistema operacional bom Tá, já que ele não sabe Então, deixa que eu explico Na verdade eu nem precisaria explicar, né? Por quê? Porque eu já expliquei sobre kernel no artigo 5 modelos diferentes de kernel Na verdade seriam 6, mas é porque um está entre os outros, é um emaranhado da coisa Na primeira parte eu explico sobre kernel monolítico O kernel monolítico, ele tem as coisas todas concentradas dentro do kernel mesmo, inclusive drivers Mas Linux é assim, ele é tanto monolítico quanto modular Eu expliquei isso lá Então assim, eu considerei o modular como um outro, né? Tipo kernel monolítico e kernel modular Na verdade, o Linux seria as duas coisas O kernel monolítico, bom, ele funciona assim, tudo está dentro dele, né? Tanto as instruções, os recursos ficam dentro do kernel e os drivers Um exemplo que eu dou para entenderem melhor é mais ou menos assim Programas que possuem bibliotecas estáticas e bibliotecas dinâmicas Para você que vem do Windows entender melhor o que é uma biblioteca dinâmica Imagina o DLL, as DLLs do Windows é exatamente biblioteca dinâmica Então assim, você tem as bibliotecas, você no Linux você tem lá barra lib, as bibliotecas estão lá, tem outros diretórios também como barra usr, barra lib Então quando você chama um programa, ele vai consultar as bibliotecas que ele precisa Nesses diretórios Tanto que você der o comando LDD no programa Que foi inclusive o que eu mostrei no artigo Ele vai mostrar para você quais as dependências daquele programa Quais as bibliotecas que ele depende E os programas que possuem bibliotecas estáticas, ele não depende de biblioteca nenhuma Por quê? Porque as bibliotecas já estão dentro dele Então ele executa tudo, ele já está com tudo lá o que ele precisa Um exemplo que você pode encontrar, que eu consigo lembrar agora de cabeça É aquele Unet Boot In Você baixa a versão possível de biblioteca estática Você não precisa instalar nenhuma dependência Porque as dependências já estão dentro dele Qual que é mais vantajoso, o programa com a biblioteca estática ou a biblioteca dinâmica? Os dois tem vantagem O que possui a biblioteca estática, ele é mais rápido Ele é até mais seguro, porque já está tudo dentro dele De biblioteca dinâmica, qual que é a vantagem? Galera, para para pensar Se você tem um outro programa que depende daquela outra biblioteca Ele não consegue consultar a biblioteca que está dentro do programa com a biblioteca estática Então assim, você vai ter um programa com as bibliotecas que estão dentro dele E vai ter as bibliotecas fora do sistema também Isso ocupa muito espaço Então por isso que existem as bibliotecas dinâmicas E é assim que é o kernel monolítico e o kernel modular Melhor exemplo para você entender melhor Digamos que o kernel monolítico é como se fosse um programa que possui bibliotecas estáticas E o kernel modular é o que possui bibliotecas dinâmicas O Linux ele é tanto monolítico quanto modular Tá, o monolítico possui drivers dentro dele E o modular possui os drivers fora Tá, vantagem e desvantagem O monolítico ele é mais rápido Também é encostado como o mais seguro Por causa disso O dinâmico, a vantagem dele Por exemplo Tudo que é driver no monolítico vai ser carregado na memória O modular não O modular ele só carrega quando é necessário Imagina quando você pega um pendrive e conecta Ou aquele joystick que eu mostrei conectando Ele só vai carregar aquele driver quando eu conectar Quando eu desconecto ele descarrega Então ele livra a memória Ele não fica ocupando memória sem ter necessidade Os dois então tem vantagem Primeira coisa que eu quero chamar a atenção Da galera de Linux A galera de Linux tem muito hábito de dizer o seguinte No Windows é driver No Linux é módulos Não, nos dois sistemas para sinal é drivers Driver é um conceito O que é driver? Driver é um programa controlador A palavra driver em inglês Controlador Ele controla algum hardware Então ele é um programa controlador de hardware Tá, e o que quer dizer módulo? Módulo é quando você tem os drivers Que são carregáveis e descarregáveis Assim, modularmente Por isso a palavra módulo Entendeu? Se não está dentro do kernel monolítico Que também é chamado de building Building construído dentro dele Então ele é um módulo Que você executa quando precisa E descarrega quando não precisa mais Tá, eu quero chamar a atenção da galera de Linux Para esse aspecto, tá bom? No Windows é driver No Linux também Módulo é quando está fora do kernel Tá, então assim Linux é tanto monolítico quanto modular Eu vou acabar esse vídeo por aqui Porque ele está ficando muito grande Para eu e o pai Isso aqui vai dar problema No próximo vídeo eu vou comentar Sobre micro kernel E kernel híbrido Se der tempo, né? E vou comentar Uma outra parte Sobre o kernel monolítico Que faz parte No Linux Aquilo Que pouca gente Que conhece Linux Parece que sabe Tipo é uma informação Muito pública E pouca gente conhece Não, tem muito profissional bom Que conhece Mas quando comenta O pessoal acha aquilo estranho Beleza? Então é isso Até o próximo vídeo Um abraço e Falou! Tchau